Meu Deus do céu, que episódio foi esse? Juliette fodona até o último instante. Até acreditando que fosse morrer, ela não abaixou a cabeça. Ela disse que não tinha medo e ela foi a primeira pessoa a sair do silo e não limpar a câmera. Esse episódio final também revelou que há vários silos e a conversa da Juliette com o Bernard sugere que ele não é as pessoas que dita as cartas ali. Será que há alguém acima dele? E tudo indica que uma nova rebelião se aproxima. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos comentar os episódios 9 e 10 de Silo com spoilers. Fala, galera. Como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo para a gente falar de Silo. Em todo vídeo de Silo aqui no canal, eu comento que a série é baseada numa trilogia de livros que eu não li, mas que depois desse episódio não vai ter como. Já estou pesquisando onde comprar. Preciso ler esses livros porque eu preciso saber como vai ser a continuação dessa história. Mas, por enquanto, eu não li. Então, tudo que eu for comentar aqui nesse vídeo é com base no que os episódios nos mostraram até agora. Beleza? Gostaria também de agradecer a você que acompanhou a minha cobertura de Silo aqui no canal. Eu ficava muito feliz vendo os comentários de vocês nos meus vídeos. Eu tive feedbacks muito positivos. Então, obrigado mesmo. E espero ver vocês nos próximos vídeos aqui no canal da gente analisando outras séries. Então, se você gostou, dá a minha cobertura de Silo. Se inscreve no canal, se você não está inscrito, para acompanhar meus próximos vídeos. E me segue lá no Instagram também, para você acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. E lá, a gente ainda conversa mais perto, né? Troca aquela ideia, assim, mais pertinho. O Bernard tinha dito lá no episódio 8 que a Juliette era a maior ameaça que o Silo tinha visto em 140 anos. E bem, depois das ações da Juliette nesse episódio, eu acredito que uma nova rebelião irá acontecer. Ela simplesmente conseguiu vencer o Sims e o Bernard no jogo deles, mas de uma vez. Essa menina é genial demais, mas vamos com calma. No começo desse episódio, né? Ela conseguiu mostrar para todo mundo do Silo, todo mundo que tinha um monitor no Silo, aquela imagem que a gente já tinha visto no episódio 3. E a gente já até comentou aqui no canal que esse vídeo, né? Contém a mesma imagem que o xerife Houston viu quando ele saiu para limpar. E, tipo, esse vídeo é de muito antes do xerife Houston sair para limpar. Foi aí que a gente começou a teorizar que o display do capacete que as pessoas que saem do Silo mostra para eles uma imagem falsa. E a imagem das pessoas de dentro do Silo, né? As pessoas que estão dentro do Silo vêm, é verdadeira. E isso acabou sendo confirmado nesse episódio. Juliette, que já tinha visto o vídeo antes, quando ela saiu do Silo e viu os pássaros voando naquela mesma formação que ela já tinha visto antes, ela sacou que mesmo fora do Silo, ela ainda estava sofrendo com a conspiração dele. Mas, voltando, ela conseguiu colocar por alguns segundos a imagem dessa limpeza, a imagem do mundo do lado de fora verde, saudável e bonito, em todos os computadores, em todos os monitores do Silo. Ou seja, muita gente viu. Lá no episódio 4, quando eles desligam a energia do Silo para consertar o gerador, por um instante, a tela ali da cafeteria muda um display, e por uma fração de segundo a gente vê o mundo do lado de fora verde e arborizado. Só que, naquela ocasião, isso acabou não repercutindo muito. Pode ser porque foi muito rápido, pouca gente viu, pouca gente teve ideia de entender o que era aquela imagem, mas agora não tem como isso não render. Agora, muito mais gente viu, e viu por muito mais tempo também. Esse assunto vai viralizar. Simplesmente, todos os monitores do Silo exibiram aquela imagem. E, pelo que a gente pôde ver, nem os zeladores, nem as pessoas que trabalham ali no TI monitorando as câmeras de segurança, tinham acesso a esse vídeo, e todo mundo ficou ali muito maravilhado quando viu aquilo. E agora, todo mundo sabe qual é o real motivo da Juliette ter sido mandada para limpar. Claro que os zeladores continuaram seguindo as ordens do Sims e do Bernard, mas não tem como eles fingirem que não viram o que viram. E depois da Juliette não ter morrido na limpeza, todo mundo do Silo vai acreditar que aquela imagem do mundo verde e arborizado é a imagem do mundo real, embora isso não seja como bem vimos. Mas as pessoas vão acreditar nisso, e isso vai causar uma rebelião. Imagina como que está a cabeça dessas pessoas agora. Imagina como que está a cabeça do Lucas, que ele se recusou a ajudar a Juliette, foi condenado, inclusive, há 10 anos, trabalhando nas minas por tudo que ele fez, e agora ele teve a confirmação e a prova de que tudo que a Juliette estava falando era verdade. Os zeladores também viram o desespero do Bernard quando aquela imagem apareceu, ele querendo que todo mundo fechasse o olho, ele querendo que todo mundo virasse de costas, não tem como. As pessoas vão comentar sobre isso. E, de fato, o que o Bernard disse no episódio 8 é verdade. A Juliette é, sim, a maior ameaça que o Silo já viu, e o que ela fez hoje vai abrir precedentes. Eu fiquei tenso do começo ao fim desse episódio. Eu, de fato, estava achando que a Juliette ia morrer, sim. Eu achei que a segunda temporada ia ter um outro protagonista, mas essa mulher é legeira demais, sério, eu virei fã dela. A primeira vez que eu achei que a Juliette fosse morrer nesse episódio foi quando ela estava descendo pelo tubo de lixo. Todo mundo começou a jogar coisa pesada ali nela, e eu achei, pronto, agora não tem o que fazer, né? Agora ela vai morrer. E aí veio a segunda vez que eu achei que ela fosse morrer, que foi quando eles jogaram aquele ar-condicionado e ela simplesmente se soltou. Eu falei, pronto, ela vai cair lá embaixo, vai se estabacar e vai morrer. Quando ela sobreviveu, que aí eu fiz as contas, né? Porque quando ela liberou a imagem do mundo verde para todo mundo, ela estava no nível 126 e o Silo tem 144 níveis. Então, depois que ela liberou a imagem, deu tempo dela descer ainda alguns níveis. Por isso, essa queda não foi tão alta. E aí eu comecei a ter esperanças, porque o Bernard fez aquela proposta para ela, né? Para ela aceitar ser mandada para limpar, sem criar caso. Assim, ele não ia atrás do pessoal da mecânica. Ela aceitou e eu achei, pronto, ela está aceitando isso agora, mas ela tem, com certeza, alguma carta na manga. Quando eles soltaram as correntes dela, eu falei, pronto, agora é a hora. Ela vai empurrar o Bernard aqui de cima, ele vai cair lá embaixo, ela vai correr, vai conseguir fugir de novo, mas não. Ela, de fato, foi lá até a sala dos ziladores, viu todas aquelas imagens e depois voltou com portada. E aí chegou o momento da limpeza. Esse foi o terceiro momento nesse episódio que eu falei, pronto, agora não tem o que fazer. Agora a Juliette vai morrer. Eu fiquei pensando em formas de como ela poderia escapar disso, mas quando eles lançaram aquele gás, né, que esteriliza a pessoa antes de sair do Silo, eu pensei, pronto, agora ela já está infectada, agora ela vai morrer, porque qual é o sentido deles esterilizarem uma pessoa que vai sair para a morte, a não ser que naquele gás tenha o veneno que as mate. Quando a Juliette ficou olhando, né, para as luvas com as fitas e tal, eu achei que ela fosse tirar as fitas. Eu achei, não, agora o veneno está dentro daquela roupa que ela está usando, então ela precisa tirar a roupa. Então eu achei que ela fosse começar a tirar tudo para sobreviver, só depois que as coisas começaram a encaixar na minha cabeça desse lance da fita térmica. O time de suprimentos do Silo faz aquelas fitas térmicas para o Judicial e para a mecânica, só que a fita térmica que o Judicial tem é uma fita de má qualidade, e isso é feito dessa forma de propósito. Juliette desconfiou disso também, e foi isso que ela falou para a Martha Walker naquele momento, antes de ser presa. A Martha não saía de casa há 25 anos, e ela saiu para ajudar a Juliette. Nesse momento eu fiquei com remorso, porque eu já comentei aqui nos vídeos anteriores, já teorizei bastante de que a Martha fosse ruim, de que ela não estava gostando nada da Juliette, não, e ela provou que eu estava errado. Depois que Martha conseguiu trocar as fitas horríveis do Judicial por fitas de boa qualidade do time de suprimentos, ela enviou aquela mensagem para a Juliette, dizendo para a Juliette não ter medo, porque o time de suprimentos produz coisas com qualidade. Olha só que gênia é a Juliette. Naquele momento, ela já desconfiava que estivesse de fato protegida. Por isso que ela falou para o Bernard que ela não tinha medo. Aparentemente, a fita ruim do Judicial é feita dessa forma para não isolar a pessoa que está dentro daquela roupa, porque é esperado que as pessoas que saiam para limpar morram dentro do campo de visão das pessoas de dentro do silo. Assim, eles conseguem manter as pessoas complacentes. Assim, eles conseguem manter as pessoas apáticas, seguindo as regras e sem fazer muitas perguntas, sem questionar se a atmosfera do lado de fora é tóxica ou não, porque eles estão vendo as pessoas morrer ali na frente deles. E é por isso que a fita do Judicial é feita desse material ruim que permite a entrada do ar tóxico. Não sabemos ainda se é o ar tóxico do lado de fora que mata a pessoa, ou se é o veneno, aquele gás que eles lançam na pessoa para esterilizar antes de mandar a pessoa para fora. De qualquer forma, a Juliette já estava protegida. Nada entrou na roupa dela e a última palavra dela para o Bernardi foi sensacional, né? Eu não tenho medo. E o motivo deles colocarem aquela imagem do mundo arborizado para as pessoas que saem para limpar ver é justamente para fazer essas pessoas voltarem para limpar a câmera. Quando as pessoas saem e veem aquilo, elas ficam maravilhadas, né? E elas querem mostrar para as pessoas que estão do lado de dentro como é de verdade o mundo do lado de fora. Só que quem está dentro do silo já está vendo como é o mundo do lado de fora de verdade. Quem está saindo é que está sendo enganado. E eu gostei muito que ela não limpou. Mais uma vez, a Juliette braba demais fazendo história. Na verdade, eu achei que naquela hora ela ia quebrar a câmera ou então pegar o bombril e colocar assim, sabe? Na frente da câmera para escurecer tudo e impedir que as pessoas lá de dentro conseguissem ver qualquer coisa. Mas foi interessante, foi esperto também ela soltar o bombril porque assim as pessoas conseguiram ver ela caminhando, né? Até sair do campo de visão delas. Mas eu fiquei muito me perguntando isso, né? É o ar tóxico do lado de fora que mata ou é o veneno na hora que eles esterilizam? Porque o discurso do Bernard me fez pensar sobre isso. Ele fala no discurso que não sabemos quando que o mundo do lado de fora ficará habitável novamente, mas nós sabemos que esse dia não é hoje. E aí eu fiquei pensando que pode ser que o ar do mundo externo seja mesmo tóxico. E eles fazem a fita daquele material vagabundo para testar se o mundo do lado de fora já é habitável ou não. E aí se a pessoa morrer ali no campo de visão deles é sinal de que ainda não é seguro para sair. Mas eu não sei, eu fiquei pensando. O que vocês acham? Qual é o momento que as pessoas morrem? É ao sair do silo quando elas recebem aquela chuva daquele gás ou é o ar tóxico do lado de fora? O que vocês acham? Por favor, coloca aqui nos comentários. Mas enfim, Juliette sobreviveu, caminhou, saiu do campo de visão daquelas pessoas e descobriu que o silo que ela morava não é o único silo. tem milhares de silos e esses silos eles são muito próximos uns dos outros, né? Cada círculo daqueles equivale a um silo e esses círculos eles estão bem pertinho. São coladinhos um no outro e tem círculo até o horizonte. Então assim, há milhares e milhares de silos. Eu só fiquei me perguntando como será que vivem as pessoas nos outros silos? Acredito que deva ter silos que são tumbas, né? Silos onde a sociedade não conseguiu se desenvolver durante todos esses anos e acabou morrendo todo mundo morreu e acabou virando um cemitério subterrâneo. Devem ter silos onde as pessoas vivem de formas completamente diferentes que a gente nem consegue imaginar, né? De formas com certeza muito diferentes da forma como as pessoas vivem no silo da Juliette. E eu acho que agora o futuro da Juliette não é morrer, né? Se fosse pra morrer ela teria morrido aí. Então eu acredito que ela deva ser resgatada por um outro silo. E talvez ela consiga até mesmo voltar para o silo original mas voltar como o Matheus através dos túneis. Vocês repararam que quando a Juliette menciona para o Bernard aquela porta lá no fundo que o Jorge achou o Bernard fica ali meio confuso? Ele não sabia que tinha uma porta ali. E agora que a gente viu, né? Que os silos são coladinhos uns nos outros acho que é coerente da gente acreditar que aquele túnel lá no subterrâneo leva para um outro silo. Talvez todos esses silos sejam interconectados. E se o Bernard não sabia da existência dessa porta ele provavelmente não sabe da existência dos outros silos. Ou seja, ele não é a pessoa de maior poder ali. Provavelmente tem alguém que sabe mais que ele. E essa pessoa deve se comunicar com os outros silos, né? Se os humanos construíram esses silos centenas de anos atrás para proteger a humanidade o máximo de pessoas possível dessa atmosfera tóxica faz sentido que os humanos também tenham construído uma forma de viajar entre os silos e uma forma de se comunicar com os silos irmãos. E tem a passagem que o George achou passagem que muito provavelmente leva para um outro silo. Talvez esse conhecimento tenha se perdido ao longo dos anos talvez esse conhecimento tenha se perdido com a rebelião mas eu ainda acho eu ainda acredito que tem alguém no silo da Juliet que saiba da existência dos outros. Acredito que a Juliet agora, né? Vai aparecer na câmera de vários silos até alguém abrir a porta para ela e aí sim o bagulho vai ficar doido. Tô muito ansioso para a próxima temporada e agora não tenho o que fazer, né? Agora eu vou ter que ir atrás de ler os livros porque eu quero muito saber como é que essa história continua e eu não vou conseguir segurar a minha ansiedade até a segunda temporada. Mas de fato eu gostei muito dessa temporada de Silo com certeza uma das melhores séries do ano até aqui. E você? O que você achou? Coloca aqui nos comentários por favor porque vocês sabem que eu gosto pra caramba de ler o comentário de vocês. Deixa o like por favor porque o like me ajuda pra caramba compartilha o vídeo com seus amigos clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.